Vamos falar hoje, nessa live super top, sobre canecas, que eu vi que tem muita gente que tem muita dúvida sobre caneca e eu acho que é um assunto super legal. Gente, fala pra mim, quem faz caneca? Eu quero saber. A Bia eu sei que faz. A Bia é minha cobaia. Gente, eu vou falar sobre caneca, eu vou dar uma esplanada aqui rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês também a minha evolução em alguns meses, que é aquele negócio que eu sempre fico falando pra vocês, assim, estudo, estudo, estudo um pouquinho e tal, não sei o que, se dedica. Então, eu quero mostrar pra vocês a minha evolução. E eu quero falar também sobre algumas técnicas, tá? Sobre caneca. É uma ótima ideia pro Natal. Você faz, eu fiz uma, mas descolou. Aí, ó, eu vou ensinar como que a gente vai fazer pra não descolar mais. Conta pra mim, Cida, você só colocou com cola? Gente, vamos lá. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui pra vocês sobre caneca. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês uma caneca que eu fiz há um... Gente, eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas eu acho que foi ano passado. Do finalzinho ali do ano passado, não tenho certeza. Mas, ó, essa caneca que eu fiz há um tempo atrás, tá vendo? E eu vou mostrar a caneca que eu fiz hoje. Na verdade, eu comecei o rosto dela há uns dois dias atrás, porque eu espero uma parte secar pra continuar a outra, né? E aí, eu finalizei ela hoje. E eu quero mostrar ela, porque eu quero falar pra vocês que tem uma técnica que eu faço, que eu pinto ela inteirinha depois. Ó. A que eu fiz hoje. Viu que um pouquinho disso tudo é bom? Ela ficou linda, ela ficou linda. Depois eu vou pintar ela com a aquarela e com giz pastel. Eu gosto muito de modelar ela toda, de uma cor só, porque me dá liberdade se eu, tipo assim, se eu precisar grudar alguma partezinha, dar uma reforçada, eu consigo reforçar quando é feita de uma cor só. Deu diferença, né? Até o tamanho, eu acho que fica muito mais legal. A caneca personalizada. Eu vou mostrar uns outros modelinhos que eu já fiz também. Essa aqui é da N. Tem um tutorial completo dela no YouTube. Eu acho que é da aula 1 a aula 4, eu acho. Não tenho certeza. Então, eu vou filmar a pintura. Você mandou, né, que... Você nunca fez uma cor só. Eu vou filmar a pintura. E eu sei que você ganhou aquarela, dá pra usar também. Pode lavar sem problemas. Então, a questão do lavar é o seguinte. Você tem que hipermeabilizar a sua caneca, tá? Você faz isso como? Com verniz. Verniz é o esquema pra você poder usar a caneca na cozinha. Só que é assim, ó. Quando eu vou entregar a caneca pro cliente, eu falo pra ele o seguinte. Olha, é uma caneca feita em biscuit. Aí eu coloco, entre parênteses, porcelana fria, que algumas pessoas conhecem assim. E eu tô olhando aqui pra baixo, que eu tô olhando o chat, tá? E aí eu falo pra ele assim. Ela é toda modelada à mão. Ela é toda pintada à mão. Ela tem toda uma pintura. Eu falo com giz pastel, aquarela, acrílica. A tinta que eu uso, eu coloco. Aí eu falo o seguinte. Ela pode ser usada na cozinha com algumas restrições. Desde que a pessoa não deixe de forma alguma de molho. Não pode pôr a caneca em biscuit de molho. Ela vai estragar. A massa vai amolecer, vai desgrudar, vai virar um troço. Não pode colocar em forno micro-ondas e nem em forno convencional. Não pode deixar na geladeira guardada. Não é legal porque umedece. E se você quiser usar como decorativa, ela vai durar muito tempo. Agora, se você usar na cozinha, ela vai diminuir a durabilidade dela. Então, é uma das coisas que eu falo pros meus clientes. Eu deixo eles muito cientes. Quando eu vou enviar a caneca, eu envio uma cartinha de recomendação junto. Então, não tem desculpa de falar que não viu, né? Quanto ao verniz, o meu verniz está aqui. Deixa eu pegar o verniz, peraí. Eu uso esse aqui, ó. O Acrylex. Eu uso brilhante porque ele não mancha o biscuit. Depois que ele seca 24 horas, seria um verniz diferente como que se passa em madeira que não tenha problemas com água? Célida, eu nunca usei um verniz específico assim. Eu posso experimentar e falar pra vocês se é bom. É uma boa sugestão. Gostei. Mas eu uso esse aqui. Do Acrylex. Esse aqui é o brilhante. Eu não gosto muito do brilhante. Mas o que acontece? As canecas são brilhantes. Então, se eu espirrar um verniz fosco ali em cima, ele vai manchar a caneca. Aí, depois, eu fecho em volta, protejo e passo um verniz fosco. Por quê? Porque o biscuit fica mais bonito com o verniz fosco. Fica mais natural. E vai ficar durável do mesmo jeito. Porque vai ficar duas, três, quatro camadas de verniz. Depende do tanto que você achar necessário. Conforme seu cliente vai usando a caneca na cozinha e vai lavando, explica pra ele que não pode ficar esfregando bucha em cima que vai tirando o verniz, tá? O verniz vai saindo. Isso eu sei porque eu tenho uma caneca aqui que eu vou usando e conforme você vai usando, o verniz vai saindo. Mas essa é a forma de permeabilizar a sua caneca. Então, você pode falar isso pro seu cliente que daí ele vai ter ciência de como conservar a caneca, tá? Eu vi ali a sugestão de usar como porta-lápis. É super legal também. Super legal também. Gente, falando em caneca brilhante, brilhosa, eu lembrei de uma coisa. Ó, essa aqui é uma caneca... Tá sem verniz, tá? Minhas peças aqui eu acho que estão todas sem verniz. Duas estão com verniz, ó. É... Tá vendo que ela brilha? Agora, olha a diferença dessa daqui, ó. É que talvez na câmera fique brilhando porque tá com luz. Mas, ó, dá pra notar a diferença dessa, que é fosca, pra essa, que é porcelana... Eu acho que a gente fala que é esmaltada, que é brilhante. Dá pra notar a diferença, não dá? Ó. Muito cuidado com caneca fosca, tá? As canecas foscas, elas são lindas. Eu, particularmente, acho elas lindas. Mas elas são muito difíceis de manter o biscuit grudado. Eu não sei o que acontece, mas ela solta com mais facilidade. Muito mais do que a que brilha, a brilhosa normal. E o que acontece? Às vezes, pra você manter o seu biscuit mais firme ali, você tem que dar uma raspadinha nela. Por exemplo, eu vou fazer um rosto aqui, né? Eu venho com uma faquinha ou com um estilete e rasco um pouquinho em vários sentidos só onde vai ficar o biscuit pra não aparecer. Vou passar uma colinha, tá? A cola que eu uso é a TecBond, vou pegar e mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer uma modelagem em volta dela. Eu vou ensinar isso aqui pra vocês também. Eu peguei até uma massa pra modelar um pouquinho aqui pra vocês pra ensinar como vocês fazem pro biscuit não descolar da caneca. Claro que isso não é uma lei. Pode acontecer, mesmo com esse método que eu faço, a caneca descolar. Pode acontecer, mas evita, ajuda bastante, tá? Então, gente, toma cuidado com caneca fosca. Ela tende a soltar o biscuit muito mais fácil do que a brilhosa, tá? Deixa eu pegar a cola e mostrar pra vocês, peraí. Essa aqui é a cola que eu uso. Eu dou umas gotinhas de cola, coloco o biscuit e faço uma modelagem em volta. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Cuidado com cola TecBond, que ela é instantânea, com ferramenta. Tanto o pincel modelador, quanto a esteca. Deixa eu achar uma esteca aqui, peraí. Minha mesa tá uma bagunça. Quanto a esteca. Não importa a ferramenta que vocês usam. Se a cola entrar em contato com a sua ferramenta, vai estragar, tá? Eu perdi pincel modelador assim, perdi esteca assim. Então, toma bastante cuidado. Eu não uso a gel. A gel solta. Todas as peças que eu fiz, eu tentei usar... É gel ou silicone que fala? Silicone, né? A TecBond silicone solta da caneca. Só uso essa. Já estraguei muitas ferramentas. Sim, sério, dá estraga. Tem que cuidar. Você sabe como que eu modelo o biscuit? Eu modelo com palito de dente quando eu uso a TecBond. Porque eu trabalho com a massa molhada, né? Então, eu modelo com palito de dente úmido. Às vezes, até o cotonete molhado eu uso. Melhor do que perder ferramenta, né? Bom, é isso aí. A TecBond silicone não dá certo, tá? Não dá certo. Ela solta, ela não segura bem. Tem que ser instantânea mesmo. O pessoal, já vi muita gente falando de cola de lantejoula. Eu nunca usei. Nunca usei. Eu não posso falar pra vocês se é bom ou ruim, se eu não usei. Até se alguém já usou aí, viu, se é boa ou ruim, manda aí no chat pra gente ver. Chat? Chat? Não sei como fala. Não bate papo. Manda pra mim que eu quero ver se é boa essa cola de lantejoula. Eu nunca usei. Pra pintar depois a caneca, eu uso aquarela e giz pastel. Vocês conhecem a tinta aquarela e giz pastel? Pra fazer essa técnica aqui, ó. Quem tá chegando agora? Boa noite pra todo mundo! Ó, essa aqui é uma caneca que eu modelei. É, tem muitas coisas pra fazer aqui ainda. Tem alguns músculos que eu preciso colocar na boca dela. O lábio inferior eu preciso mexer. É, mas em geral, tá quase pronta. Ela... Eu pinto ela com aquarela e giz pastel. Se vocês quiserem que eu mostre as tintas, eu mostro pra vocês. Essa aqui é uma caneca que eu modelei tudo de uma cor só e pintei depois, ó. Ela fica com um tom diferente, assim. Fica bem bonito. Eu gosto. Eu uso, mas com cola branca junto. Qual cola... Qual... Qual que você fala, assim, pra colar o biscuit? Na caneca, você passa cola branca? Isso colar, amor? Ficou linda de corujinha, né? Ela é toda pintadinha. Essa cola lantejoula é bom apenas pra colar a peça em acrílico. Hum, entendi. Bom saber. Eu nunca usei, então eu não posso indicar ou falar mal. Não posso, né? Não tenho esse direito. Mas é isso. Cuidado com a caneca fosca. Usa verniz. Você gostou da dica de modelar numa cor só? É maravilhoso. É libertador. Você não tem ideia. Sobre pintura, gente. Eu quero dar uma dica pra vocês muito legal. Quando eu faço a pintura, eu sempre penso da seguinte forma. Se eu errar, eu preciso limpar, certo? Não fica preso aquela coisa assim. Ah, eu não consigo fazer o detalhezinho pequenininho do olho porque eu borro. Gente, eu também borro. Super normal. O que que eu faço? Eu pinto. Às vezes eu borro de propósito pra pintar mais fácil e eu venho com cotonete e vou limpando. Pensando nisso, o que que eu faço? Eu pinto sempre com as tintas úmidas primeiro. No caso, são as aquarelas. Que eu gosto. Eu sou a mulher da aquarela e do giz pastel. Mas eu... Deixa eu só ver aqui. Eu passo cola branca em dois sentidos e depois coloco cola lantejoula. Hum, entendi. Nunca fiz assim também. Mas vou testar também. Pode testar, né? Eu pinto sempre com a tinta molhada primeiro justamente por causa disso. Eu limpo seu borro. Eu consigo ter essa liberdade. Se, por exemplo, eu fizer o sombreado do rosto com giz pastel, que é uma tinta... É o giz pastel seco que eu uso. Eu não uso. O óleo, tá? Eu uso seco. Eu uso ele tanto em pó quanto eu passo ali o cotonete ou o pincel. Eu posso umedecer ele também. Eu uso, às vezes, ele molhado. Mas se eu passar ele primeiro, que é uma pintura seca, se eu errar, vai me dar um trabalhão pra limpar. Porque quando eu vou pintar pele, por exemplo, eu uso vários tons de pele. Eu uso amarelo, ocre. Eu uso rosa. Marrom claro. Marrom escuro nas partes mais escuras. Então, eu faço várias camadas de pintura. E se eu errar e eu passar o cotonete molhado aqui, por exemplo, eu perdi todas essas camadas. Às vezes, eu nem lembro que cor que eu coloquei. Aí, estraga. Então, sempre comecem com a pintura molhada primeiro, tá? Independente se for acrílica, se for PVA, guache. Eu uso muito guache também no biscuit. Se for aquarela. Sempre começa com a tinta molhada. Porque a questão de sombreamento é muito mais simples pra fazer. Você pode até dar uma borradinha ali. Talvez não dê nem diferença. Cola branca extra PVC. Ah, entendi. Não é escolar. Eu fiquei pensando. Eu falei, será que ela segura? Depois manda uma foto. Marca ali. E aí, posta no seu history a cola que você usa, Mori. E aí, marca o meu Instagram. E eu vou compartilhar com o pessoal ver a cola que você usa. Você está com lesão por movimento repetitivo? Tô. Tô. Segunda vez já. Nas duas mãos agora. Mas tô melhor já. Tô melhor. Muitas horas de trabalho. Eu uso cola PVA extra. Também nunca usei. Gente, eu vou abrir um tempinho aqui pra pergunta. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês querem que eu modelo pra mostrar como que eu grudo na caneca? O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu modelo pra vocês verem como que fica mais fixo? É uma forma de fixar bem o biscuit na caneca e ele não solta. Se ele soltar, você pode arrumar, pode mexer, pode ajeitar o que precisa ser ajeitado. Mas normalmente ele não solta. Deixa eu ver aqui, peraí. Pode pintar o biscuit depois de pronto ao invés de tigir a massa? Aninha, sim. Eu tava explicando pra eles que você pode pintar com aquarela ou giz pastel. Você conhece essas duas tintas? Eu pinto assim. Essa modelagem aqui, ó. É uma modelagem toda de uma cor. E essa aqui não é a pele daquelas que a gente compra tingida. É a pele, mas eu coloquei um pigmento pra dar uma cor. E aqui na câmera não vai aparecer muito bem. Mas ela fica mais ou menos assim. É o tom de pele da pessoa que vai ser presenteada. E aí aqui eu vou pintar com aquarela antes tudo. Tudo que eu tiver que pintar, que é a tinta molhada, eu pinto antes. E depois eu faço um sombreamento com giz pastel. Porque se eu errar, eu consigo limpar e não vai danificar o meu sombreamento. Deixa eu descer aqui o chat, o chat. Como que fala, gente? Sim, por favor. Amor, não sei o que que foi. Me parece que foi uma inflamação nos nervos, tá? Da minha mão. Mas eu tô bem, tô bem. Com dorzinha ainda, mas tô bem. Modela, 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 modela. Aquarela sim, giz não. Então, gente, deixa eu só mostrar pra ela aqui rapidinho o giz pastel. Deixa eu pegar aqui do lado, que tá aqui do lado da minha mesa. Eu esqueci de pegar. Ó, o pessoal fica muito limitado às vezes comprando tinta de tecido que não presta pra pintar biscuit pronto, gente. Pelo amor de Deus, não pinta com tinta de tecido depois que você modelar. Quer tingir massa com tinta de tecido? Beleza, pode tingir. Mas, se você pintar, por exemplo, se eu pintar ela aqui com tinta de tecido, depois de seco, se eu encostar aqui, vai sair igual um plástico. Não presta. Não façam isso. Olha a sujeira disso. Essa aquarela é uma aquarela infantil, que eu paguei acho que 20 reais. Veio até com folha. Faz anos. Tá aqui, ó, intacta. Só a branca aqui ali, que estragou tudo. Você também, tá, amor, de modelar? É, eu tô tomando medicamento. Tô me medicando. E tô de castigo. Eu sou teimosa, eu modelo, mesmo assim. Esse aqui, amor, é o giz pastel. Esse giz pastel, olha a capa dele. Eu comprei lá naquele site Wish. Chegou certinho. Veio da China, veio rapidinho. Fica plastificado, total, Aline. Perde serviço. Você pode usar até acrílica. Cuidado com a acrílica branca, ou PVA branca, que ela racha também. Mas tinta de tecido é perder serviço. Oi, Silvia. Tudo bem? Ó, esse aqui é uma marca chinesa. Faz muito tempo já que eu comprei ele. Tá aqui, ó. Perfeito. Eu uso ele, é, tanto seco, raspadinho assim, Eu raspo com estilete, com qualquer ferramenta. Uso ele seco e uso ele molhado, às vezes, também. Eu molho o pincel e uso aqui, ó. Vê que a caixinha tá toda suja. E ele dura pra caramba. Não compra giz pastel óleo, tá? Giz pastel óleo, tá? Pra fazer esse sombreamento a seco. Então, dá uma pesquisada. Tem bastante site na internet que vende baratinho, tá? É um investimento muito bom. Vale a pena. Se eu trabalho a porcelana fria... Como assim, amor? Eu trabalho a porcelana fria. Você fala de sovar? Oi, Carol. Obrigada, amor. Dura. Dura uma vida, Aline. Dura uma vida. Pastel, vixe. Aquarela também. Dura muito tempo, viu? Então, se vocês têm alguma dúvida sobre pintura, eu vou gravar. Eu pintando essa caneca aqui. Entendeu, Aninha? Na Graffiti Arts tem e não é caro. Ai, depois manda o link pra mim, que eu já quero comprar outro, que eu sou dessas. Você trabalha só com a porcelana fria ou essa modelagem é feita com a polimer clay? Não. Não. Essa modelagem aqui é só a porcelana fria, o biscuit. É só biscuit. Mas eu também... Na verdade, eu não trabalho com a polimer clay. Eu tô estudando a polimer clay. É... Eu não tenho algumas ferramentas pra trabalhar com a polimer, então eu não tô parada agora, porque eu não consigo sovar. Mas é uma massa maravilhosa também. E a que eu tenho aqui é da PV clay. Obrigada, Carol. Fechou. Gente, vocês querem que eu modela? Então, manda pra mim, eu quero aí. Senão, eu não vou... Não vou modelar. Eu vou fazer uma bolinha aqui. Não vou fazer nada muito assim. Até porque eu tô com tala e minha mão deve estar suja aqui também. Mas eu vou fazer uma bolinha e vou mostrar pra vocês como que eu... Deixo... Também tá estudando, amor? Ó, só um eu quero? Ah, não. Quero mais eu quero aí pra eu modelar. Vou até tomar uma água pra dar um tempo. Não, não causa dor não, amor. Quero, quero. Ah, agora sim. Ó, se sujar a massa, não reparem, tá? Não reparem. Eu vou tirar a tala, tá? Rapidinho. Enquanto eu tiro a tala, dá pra vocês mandarem mais eu quero. Gente, se vocês tiverem alguma amiga que faz biscuit em caneca, tiver com dúvida, compartilha com ela a live. Às vezes pode ajudar um pouquinho. Tem uma dúvida, né? Que é aproveitar que eu tô aqui. Eu sou a pior paciente do mundo. Eu tiro tala, eu não tomo remédio. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer... A minha massa tá bem hidratadinha, tá bem molinha. Mas toda vez que for trabalhar com biscuit, sova bem a massa, tá? Passa hidratante e deixa ela bem gostosinha pra trabalhar. Amor, eu tenho alguns tutoriais de pintura. Esse eu vou gravar bem passo a passo mesmo. Como que eu vou fazer? Assiste. Assiste e vai treinando. Treinando, é treino, sabe? Faz uma pra você de teste, faz outra. Você vai ver só. Eu tenho umas técnicas bem legais, assim. Eu faço pintura muito livre. E eu acho que vai te ajudar. Por falar em modelagem, qualquer hidratante... Não. Nunca fiz caneca, mas depois que te encontrei e vi seus trabalhos, quero muito. Isso aí, tem que começar. Oi, Mari, tudo bem? Sobre hidratante. Gente, não é legal hidratante com silicone, tá? Nem aqueles gordurosos. Sabe quando você passa o hidratante na mão, assim, e fica aquela gordura no corpo? Você sente que tá oleoso o dia todo? Esse não é um hidratante legal pro biscuit. Tem que ser aquele hidratante que você passa na pele, a pele suga. Prestigia sim, meu amor. Gente, eu vou modelar aqui. Eu não vou passar a Tec Bond, mas imagina que eu passei. Porque se eu passar, eu vou... Não vou conseguir modelar com o pincel modelador. Eu quero mostrar pra vocês como que eu modelo com o pincel modelador, tá? Eu vou pegar uma caneca aqui, uma branca, lisa. A bolinha tá aqui. Vou só amassar aqui na minha mão, como se eu fosse fazer um rostinho fofinho, por exemplo. Lustra móveis é melhor? É bom pra alisar, amor. Lustra móveis. Eu nunca usei. Na verdade, as meninas falam que é bom pra alisar. Pra hidratar a massa antes de trabalhar ela, não usei. Não sei. Eu indico creme hidratante. Pode usar creme próprio pra biscuit. Lívia, nunca trabalhei com biscuit, mas quero aprender. Vem fazer nossa aula. Gente, é verdade. Eu vou falar rapidinho aqui. Quem não sabe ainda, quem não tá inscrito, se inscreve. Lá na minha biografia tem um link azul. Eu dou aula toda terça e sexta ao vivo, gratuita. E a gente tá fazendo uma escultura de uma fada. Até quem nunca modelou vai conseguir com as minhas dicas. Eu tenho certeza. Então, clica lá, cadastra seu e-mail, participa do grupo de elegão. Vocês vão gostar. Vamos lá pra modelagem da caneca. Ó. Se tiverem dúvida, me chama depois no direct. Faz de conta que eu dei um pinguinho de tec bond aqui na caneca. Certo? Deixa eu pegar uma caneca preta. Pera aí. Acho que é melhor, né? Depois eu limpo ela aqui. Não tem problema. Ó. Eu vou colocar o biscuit aqui, certo? Dei uma apertadinha com a mão. Tá vendo que ele fica umas aberturas assim? O que eu faço? Faz de conta que tem um tec bond ali atrás. Mas cuida com a ferramenta quando for usar tec bond, tá? Eu vou vir aqui, ó. Com o pincel. Vocês vão conseguir enxergar assim? Ó. Eu vou vir aqui com o pincel modelador e eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer um bem grande aqui pra vocês enxergarem. Pera aí. Ó. Tá vendo que eu usei a própria massa pra colar na caneca? Normalmente. Lústria móvel deixa a massa muito mole. Eu nunca usei, amor. Ó. É isso aqui que eu faço. E isso eu vou fazer na caneca inteira. Gente, eu não tô vendo a caneca. Eu tô olhando pela câmera. Aí, ó. Vamos supor que eu finalizei todo esse círculo, né? Eu vou vir com o cotonete aqui e vou dar uma alisadinha. Aí, você vai falar pra mim assim, ah, Carol, mas ficou uma rebarba ali e vai aparecer. Pois bem. Você pode pegar o pincel modelador e dar uma empurradinha nessa rebarba aqui só pra disfarçar. Ou, depois que a massa estiver seca, você corta essa rebarbinha sem problema. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês. Eu pego e faço, normalmente, duas ou três camadas disso. Fiz a primeira camada ali, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, com o dedo bem devagarzinho, tá vendo? Ó. Vou dobrar. Vou esconder toda aquela rebarba que eu fiz, ó. E aí, eu vou vir aqui com o pincel modelador e vou fazer de novo. Tá difícil pra eu enxergar, meus amores. É que pra fazer assim, tem que gravar com o celular deitado. Ó. E aí, eu venho e aliso com o cotonete. Isso eu fiz só num pedacinho. Olha a diferença quando você só encaixa e quando você faz esse movimento com o pincel modelador. Só que se eu fosse fazer uma escultura, eu ia fazer nela inteira, tá? Inteira mesmo. Porque ela vai dar mais durabilidade. Deixa eu tirar aqui. Porque essa caneca aqui é um presente. O extra móveis é pra fazer junção, mas não existe nada melhor que a água pra fazer isso. Eu também concordo. Vocês conseguiram entender como que eu junto a massa de biscuit na caneca? Deu pra entender? Como eu faço o processo do pincel modelador puxando. Assim, eu falo do pincel modelador porque é a ferramenta que eu uso, mas se você usa outra ferramenta, não tem problema. Você pode usar esteca, você pode usar cotonete, o que você quiser usar. Agulha de crochê, não importa. Amor, vocês conseguiram entender como que eu faço essa junção? Que bom que você tá gostando, amor. Fico feliz. Muito, 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 muito. Ó, eu vou mostrar uma caneca deitada aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Vê que não tem separação aqui na coruja, né? Acabei de notar que na casinha tem, ó. Você tá vendo esse vão que tá formando aqui, ó? Vê se vocês conseguem enxergar. Ó, se eu mexer, ó. Tá vendo? Consegue ver o movimento que faz a massa? Eu fiz todo esse processo e ainda assim ela soltou. Isso, ó. É a própria cola que solta da massa. Eu só coloco até que bonde pra dar uma reforçada. Vocês conseguiram ver esse movimento que ela fez? Então, isso aqui eu fiz essa técnica de modelagem e ela soltou. Então, é sempre bom ficar com a caneca ou com a escultura, mas a gente tá falando de caneca. É sempre bom ficar com a caneca um tempo, um tempo considerável antes de entregar pro cliente, tá? Sempre pede um prazinho legal. Por quê? Ela pode fazer isso. Se ela fizer isso na mão do cliente, ele não vai saber arrumar. Ele não é você. Ele não é a artesã que fez, o artesão. Então, o que que eu vou fazer ali? Eu vou dar um pingo de tec bonde atrás. Bem devagar. Eu vou enfiar com palitinho ali. Vou passar a segurar. Ficar ali segurando até secar. Depois eu vou enxertar uma massa e fechar de novo. E vou olhar. Vou ficar observando. Vou olhar ela inteira antes de entregar. Se ela rachar, arrumo de novo e assim vai. Até eu ver que ela ficou totalmente fixa, que tá legal e eu mando pro cliente. Ainda assim, pode acontecer de soltar se ele usar muito na cozinha. Então, é legal usar como decorativa, tá? Tá aprendendo muito comigo? Fico feliz. Vamos... Vocês têm alguma dúvida? Vamos conversar um pouquinho. Eu quero saber de vocês. Eu ia falar pra vocês que vocês podem usar verniz vitral pra hipermeabilizar a caneca. Deixar ela mais resistente. Mas eu lembrei de uma situação que aconteceu. Né, Bia? Tá aí? Cuidado com verniz vitral. Na verdade, nem com verniz vitral. Cuidado com verniz... Seu trabalho é sensacional. Obrigada, amor. Cuidado com verniz líquido. Tipo, qualquer verniz que você vai ter que passar com pincel. O que acontece? Cara, isso daí é uma coisa chata demais. Se você escrever na caneca, por exemplo. Ou igual essa daqui, ó. O biscuit é um material que demanda muita atenção. Desde a montagem e durante a secagem. Sim. Sim, com certeza. E ele é uma massa... O biscuit é uma massa totalmente autônoma, né? Ela faz o que ela quer. Então, ela encolhe. Ela entorta. Ela racha. Você tem que ficar ali cuidando. Então, Bia. Vamos lá falar sobre o verniz líquido. Tá vendo que ela é pintada à mão. Tem um monte de sardinha. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas o olho mesmo, eu pintei tudo e tal. Beleza. Gente, essa caneca tá lá no YouTube, viu? Vai lá assistir. Ensinei ela todinha. Pintei. Toda mão. Fiz todo um processo de pintura. Todo um trabalho. E aí, eu vou e passo o verniz com o pincel. O que que eu fiz? Borrei. Acabei com a pintura. Então, se quer passar o verniz vitral, tudo bem. Ele vai aumentar a durabilidade. Porque ele é um verniz mais espesso, mais grosso. É esse aqui, ó. O verniz vitral. Ó. Ele é um verniz muito brilhoso. Eu acho que tem o verniz fosco. Também tem a laca. Eu vi ali no comentário. E passa o spray, deixa secar 24 horas, passa a segunda camada se achar necessário. Depois, vem e passa o verniz com o pincel. Porque senão ele borra. A gente descobriu, né, Bia? No desespero, porque ela pintou a caneca, passou o verniz, borrou. Ela tinha que entregar no outro dia, era uma encomenda. O que que ela fez? Ela limpou. A gente descobriu que a cetona limpa o verniz. Então, já é uma coisa que você fala pro seu cliente, ó. Não passa cetona na sua caneca. Alguém perguntou se eu trabalho com humanizado? Sim, trabalho. Trabalho com escultura também. Eu isolo a caneca com fita crepe e passo spray umas três de mão. Maravilhoso. Ali, arte, eu faço mais ou menos isso também, tá? Quando a caneca é brilhosa e o verniz é brilhoso, eu acabo nem protegendo. Porque eu espirro bem ali na escultura mesmo, na modelagem, né? Mas se ela for uma caneca fosca, eu não gosto muito de fazer caneca fosca. Eu passo, eu protejo também e passo várias de mãos, assim. Eu passo uma, espero secar. Passo outra, espero secar. Mores, eu tô olhando aqui que agora são 8h34. A gente tem uma hora de live. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Ou posso continuar como um bate-papo? Eu gosto que vocês me perguntem. Obrigada, amor. Obrigada. Trabalho de todos vocês também. São lindos. Eu sou uma admiradora de arte e de biscoito. Muito, 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 muito. Eu estava lá no Face, perdi muita coisa. Quer me perguntar alguma coisa? Eu falo de novo, não tem problema. Eu quero que vocês me perguntem. Eu fiz justamente essa live pra isso. Eu não quero ficar só eu falando aqui o que eu acho que é importante. Eu quero saber as dúvidas de vocês, tá? Pode perguntar. Dá um trabalho pra isolar, mas é o que achei melhor. É, dá trabalho mesmo, enxossado. Oh, meu Deus. Pode perguntar. Vou até tomar uma água. Eu fiz essa live justamente pra isso. Porque eu quero que vocês me mandem as dúvidas de vocês. Porque às vezes eu tô falando o que eu acho que é uma dúvida de vocês, mas não é. Então, eu preciso saber o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem saber. Deixa eu subir aqui o chat, ver se tá tudo ok. Manda pra mim, mores. Eu vou esperar um pouquinho. Você que é. Ninguém tem dúvida? Qual verniz a usar marca? Qual verniz e a marca? É isso? More. Eu uso esse aqui, ó. Eita, até espirrei um pouco. Acrilex. Tem o brilhoso, o semi-brilhoso e o fosco. É o que eu uso. Eu já usei da Souvenir, não deu bom. Ui, batia. Não deu bom, viu? Ele manchou. Depois de muitos dias já com o verniz. Tava lá na casa da cliente, em outro estado. E ele começou a manchar as peças. Então, eu uso só o Acrilex. Tá, deixa eu subir o chat agora aqui que vocês mandaram tudo junto. Ah, se você quer saber o valor do Acrilex, cada lugar vai ser um valor diferente. Mas esse aqui eu paguei R$32,00. Mas dura bem, viu? Dura bem. Dá pra fazer bastante caneca. A Marta não tem nenhuma dúvida. Qual a cor de tinta aquarela pra pintar o rosto de pele clara? Então, dependendo da escultura, eu não passo aquarela na pele do rosto, assim, tipo, pinto o rosto todo. Eu faço o sombreado. O sombreado com o giz pastel, basicamente, eu faço esse aqui. Aquarela eu uso pra pintar, tipo, o cabelo, a roupa, o olho, a sobrancelha, a boca. Mas, pro rosto, pra sombreado, eu aconselho que você use o giz pastel. Mas, se você não tiver, você pode usar aquarela, porque o tom de aquarela é um amarelo muito gema, assim, sabe? Ele não é um ocre. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque o amarelo, depois que seca, ele destaca mais ainda, né? Eu uso esse giz pastel ocre, basicamente, tá? Depende muito da pessoa. Se for uma pessoa morena, se for uma pessoa ruiva, vai mudar. Aí, eu uso o rosa. Eu uso esse marrom pra fazer o primeiro tom de sombreado. E eu uso esse marrom pra fazer os tons mais escuros. E aí, eu uso o branco pra uniformizar a pintura e dar um acabamento. Olha, basicamente, é isso. Mas, tem peles que eu uso essa. Tem peles que eu uso essa, que é a preta. Tem peles que eu uso esse marrom aqui, que é o mais escuro. Às vezes, eu uso esse mais claro. Às vezes, eu uso esse rosa aqui, ó. Que é um rosa mais pá, assim, sabe? Normalmente, quando é ruiva, que tem umas partes mais vermelhadinhas. Então, varia muito, viu? Não tem regra. Você tem que sempre... Gente, sempre, sempre, sempre. Observa a referência de vocês. Cada ser humano é único. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a gente tem um padrão na cabeça. E aí, acaba fazendo todo mundo igual. Igual aquela massa tingida cor pele. Eu não gosto muito dela, porque ela fica uma cor meio estranha. Assim, na minha opinião, né? Eu tenho uma pele diferente da sua e varia. Então, é bom a gente sempre estar olhando muito bem a referência de que a gente vai fazer, tá? E se fosse pra pintar de aquarela... Ó, vou mostrar pra você a diferença da cor da aquarela, ó. É que tá suja também. Mas olha a diferença do amarelo. Esse aqui é o ocre, ó. Seria o ocre. Ocre, o marrom... Mas, ó, o rosa já é um rosa bem cintilante, tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado com a aquarela pra pintar o rosto todo. Tem esculturas que eu pinto. Igual aquela do Duende que eu fiz. Eu pinto com... Eu pintei com aquarela. Eu fiz ele todo branco. E pintei porque eu queria ele manchado, assim. Queria com umas manchinhas. Então, eu aconselho que for pintar pele, pinta com giz pastel, tá? Só os detalhes. Você faz com a aquarela. O buraquinho do nariz que você pinta mais escuro. Os cílios. A íris ali. A íris? Esqueci, gente, agora. Sobrancelha, cabelo, roupa. Pode mandar ver na aquarela. Ó. Quando você vai para o processo de pintura? Você aguarda quanto tempo pra secagem? É... Isso daí é uma coisa complicada. Eu não pinto com a peça molhada, porque o risco de danificar é muito grande, porque eu uso muita água, né? Então, eu espero secar 100%. Igual eu modelei essa aqui hoje. É... Na verdade, eu não deixo secar 100%, 100%, não. Eu vou deixar ela secando. Como aqui tá chovendo, tá úmido, então vai demorar mais pra secar. Eu vou deixar ela secando uns 3 dias. Ela vai secar uns 90% ali, quase. 3, 4 dias. Quando eu encostar na caneca e ver que ela tá durinha, aí eu pinto. Pra não danificar. Até porque eu uso água, né? Então, a água pode danificar. Já tirei minha dúvida. Agora eu vou tentar fazer uma caneca. Faz, amor. Faz. Se tiver dúvida, me chama no processo. Faço pinturas livres. Mas será que aprendo a modelar? É difícil? Não. Não é difícil. Não é difícil. É... Essa mistificação de que é difícil, pra mim, não existe. Eu acho que quando a gente tem vontade, a gente faz. E se a gente pegar umas dicas bem legais assim, é muito melhor ainda, né? Eu tenho uns métodos que facilitam muito na modelagem. Que me ajudou muito. Eu demorei 5 anos pra desenvolver esses métodos. Mas desenvolvi. E eu tô compartilhando com vocês nas lives que a gente tá fazendo. Então, Lívia, vem participar. Se inscreve, vem fazer aula com a gente. É online, é gratuita. Quem quiser, quem tiver aí na live e quiser fazer aula comigo, vem fazer, viu? Vai ser um prazer ter vocês lá. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vai me mandando. Não é difícil, amor. Eu comecei pintando. Eu pintava a tela, desenhava. E aí, eu fui pro biscuit. Me apaixonei. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Como calce. Amor, não entendi. Poderia fazer um tutorial de um modelo de caneca de Natal? Posso, claro. Se vocês tiverem... Vamos lá, então. Já que você largou essa daí. Bia, vou fazer assim, faço. Faço um tutorial de Natal, com certeza. Se vocês tiverem ideias, sugestões, alguns modelinhos que vocês gostariam, manda pra mim no meu direct. Manda assim, Carol, você poderia fazer esse aqui no tutorial. Carol, essa caneca é bonita. Não sei se é especificamente uma caneca. Pode ser, por exemplo, uma foto de um Papai Noel. E eu represento ela na caneca. Então... Ai, 8h40 já. Então, manda pra mim no meu direct. Aí eu vou salvar tudo. Depois eu abro uma votação. Ou eu escolho uma pra gente fazer. Ela pode lavar normal depois? Pode. Não é legal ficar lavando muito. Não pode deixar de molho, gente. Não deixe caneca de molho. Eu já tive cliente que deixou a caneca de molho. Acabou. Perdeu o trabalho. Perdeu. Então, não deixe a caneca de biscuit personalizada em biscuit de molho. Pode lavar? Pode. Você não vai ficar esfregando a bucha em cima da peça de biscuit. Porque ou vai quebrar, porque é sensível. Ou vai tirar o verniz. Fala pro seu cliente, amor, que quando ele tiver a caneca e quiser usar como decorativa, tá ótimo. Vai durar muito tempo. Se ele usar na cozinha, vai diminuir muito a durabilidade. Se, por exemplo, eu tenho uma caneca aí que eu acho que vai fazer uns... Quatro anos, não. Vai fazer uns três anos que eu tenho. É, uns dois anos e meio. Tá intacta. Eu uso na cozinha. Eu levava ela pras feiras de rua que eu ia pra fazer marketing da minha caneca. Eu colocava meus trabalhos. Eu fazia exposição em feiras de rua. E eu levava uma caneca onde eu tomava tereré. Uma bebida típica aqui do estado. E tá aí. Intacta. Andou muito comigo. Só que o verniz vai saindo. E como eu sei como que trabalha, eu repasso. Eu cuido tudo. Mas... Fala pro seu cliente usar como decorativa. É melhor, tá? Não pode pôr em forno micro-ondas, forno convencional, geladeira umidece. Não pode pôr de molho. Cuida com criança pra não comer nenhuma parte, pelo amor de Deus. De biscuit passar mal. E... Não deixa de molho. É isso. Eu uso araldite, mas estou vendo que descolou. Por que será? O que é araldite? Eu não sei. Como calcula-se preço? Tá. Quanto cobro, mais ou menos. E aí, me mandaram se eu podia fazer uma temática natal. Com certeza faço. Vou fazer. Gente, eu acho que esse chat tá dando bug. Sobre preço. Varia. Varia muito do que você acha que vale o seu trabalho. Eu acho que preço é muito particular. Mas eu vou falar sobre a minha jornada pra vocês. Você tem que calcular o preço da caneca. Mais ou menos o preço da massa que você usou ali. Porque é pouca massa, né? Relativamente pouca massa. Você tem que calcular o preço. Gente, calcula embalagem. Pelo amor de Deus. Essas sacolinhas que você compra um pacote com 10. Aquela... Craft, 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 acho que fala. É a que eu uso aqui. Sai a 1,30 a cada sacola, eu acho. Mas eu não uso só ela. Eu uso fita. Eu uso cartão de visita. Eu uso plástico bolha. Eu uso... Deixa eu pensar. É... Papel manteiga. É papel manteiga? Ah, é aquele papel transparente pra proteger. Porque eu não embrulo direto no plástico. O plástico gruda na pintura e pode danificar a sua caneca. Já aconteceu com as minhas também. Então, eu gasto com embalagem. Eu gasto com a massa. E eu compro a caneca. Então, eu calculo tudo isso. E calculo também, claro, que é o que vale mais a minha mão de obra. Né? Então, assim... Eu, quando eu comecei a vender caneca, eu vendia a... Sei lá. Eu fazia a caneca de plástico, que é péssimo também. Mas era pra criança, na época de Páscoa. Então, eu vendia com os bombons dentro. Eu vendia 25 a de plástico. Se eu não me engano, era isso. E a de porcelana, eu vendia 35. No começo. Aí, eu fui aumentando. Aí, eu aumentei pra... 45. Parei de trabalhar com as de plástico, porque tava soltando. Era o ó. Aí, eu trabalhava com as de porcelana. Era 45. Aí, eu fui pra 65. Eu fui subindo aos poucos. Conforme eu fui evoluindo, eu fui subindo. Hoje, as minhas canecas valem 80 ou 120. Depende da modelagem. Ou mais também, claro. Tipo, se a pessoa quiser três esculturas numa caneca... Eu não gosto muito de fazer com três esculturas. Acho que fica estranho. Mas, eu faço um orçamento. Varia muito. Mas, a média de valor das minhas canecas é 120, 80. Eu já vendi caneca, acho que é 160, 150. Alguma coisa assim também. Que era alguma... Era três esculturas. Agora, eu não lembro o valor certo. Mas, o orçamento varia. Então, cobra mão de obra. Por favor, gente. Valorize o trabalho de vocês. Vocês trabalham muito. A gente sabe. A gente é artesã. A gente sabe. Tá com a mão bichada. Tá com as costas doendo. Não dá tempo pra ficar com os filhos. Com a família. Mas, cobra. Estuda, claro. Você tem que ter qualidade também. Não é só querer cobrar. Estuda. Se aperfeiçoa. Pra você cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Fazer uma... Lavar normal. Ah, voltou o chat. Ele subiu aqui. Peraí. Você pode fazer uma aula básica temática natal pra gente? Diz que sim. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Seu trabalho... Eu vou fazer se vocês me mandarem ideias. Me manda ideia lá no direct. Acabou a live aqui. Vai lá e manda ideia pra mim. Seu trabalho humanizado é maravilhoso. Levou muito tempo pra desenvolver essa técnica? Cinco anos. Cinco anos penando muito. Estudando. Procurando tutorial. Aquela coisa. Eu acho que o único curso que eu comprei. Nessa trajetória. Foi um curso da Flávia. Flávia Pina. Mas não era muita minha praia fazer noivinho, não. Não foi muito. E eu estudei tudo sozinha. Desenvolvi meu método. Que é esse método que eu quero compartilhar com vocês. Que é um método que facilita a vida, gente. Sério. Sério. Eu vou tentar achar alguma foto de evolução minha de meses atrás. Sabe? De foto minha de peças de meses atrás. E hoje. Então, tipo assim. É uma evolução muito rápida com esse método. E é fácil de modelar. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E obrigada por gostar do meu trabalho, amor. Ai, 8h48. Gente. Gente, subiu um monte de chat aqui agora. Pera aí que eu vou descer. O povo usa o quê nessas canecas? Que precisa esfregar inteira? Ai, não sei. Eu sempre falo pra não fazer isso. Tem gente que é meio doido, né? Eu só dou uma passadinha de água. Bem de leve. Também não tenho noção de preço. As aulas são ótimas. Obrigada, amor. Pelo que entendi, a pele é bom só sombrear. Pele negra e pele clara? É. Assim, ó. Varia muito do jeito que você gosta de trabalhar, tá? O jeito que eu faço é o seguinte. Eu sempre tinjo a pele um tom mais claro. Um tom. Um tom. Porque quando eu vou sombrear, eu tenho mais liberdade. Entendeu? Então, é igual a nossa fada que a gente tá fazendo na nossa aula. Eu quis fazer ela um tom de pele mais claro. É uma fada negra maravilhosa, lindíssima. Eu tô pensando até fazer um rasta nela. Enfim. É um... Eu sempre tinjo a massa antes num tom de pele, um tom abaixo. Pra eu ter liberdade pra sombrear. Porque o sombrear... Gente, dá pra disfarçar muita coisa em pintura. Vocês não estão entendendo. Então, a pele é bom só sombrear. Pele negra e pele clara. Indico sim, que sim. Se você quiser fazer um teste, faz um teste. Gente, eu sou super a favor de teste. Vocês têm que testar. Não pode ter medo. Tira esse medo. Joga fora. Testa. Faz um rostinho base. Ou faz uma massa ali. Abre ela. Deixa secar. E pinta ela. Testa. Testa. Às vezes vocês se descobrem. E vocês nem imaginavam que vocês gostavam, por exemplo, de usar um lápis aquarela. Uma tinta aquarela. Tá? Experimentem. Eu não consigo tingir a massa na cor pele clara. Não chego nunca no tom certo. Só usa a massa tingida. E realmente, padroniza demais. Às vezes sai um pouco do meu objetivo, que é personalizar. Amor, vou dar uma dica. Pega essa massa pele mesmo. E tingi ela. Entendeu? Com um pouquinho do tom que você acha. Que tinta que você usa? Eu uso tinta óleo. Pra tingir. Então, eu uso amarelo ocre. Um marrom. Um rosa. Depende do tom de pele. Eu sempre coloco branco também, tá? Pra enxertar. Tem que ter branco. Senão, ele fica com marca. E você vai experimentando. Vai fazendo os tonzinhos. Vai colocando aos poucos, gente. Não põe tinta tudo de uma vez, tá? As aulas são ótimas. Obrigada, amor. Vocês entenderam sobre preço? Entenderam tudo sobre preço? Ingrid, eu não sei também que o povo tanto se esfrega. Eu que não sou da área, entendo que tem que ter cuidado. Isso aí, meu amor. Biscoito é muito delicado. Oi, olá, oi, tudo bem? Papel de seda. Isso, papel de seda que eu uso pra embrulhar a caneca. Arrasou, gente. Vocês são maravilhosas. Eu usei uma vez um plástico colorido pra embrulhar na época de Páscoa, que ficou lindo. Era um plástico vermelho. Ficava maravilhoso na sacola. Aí, sabe o que aconteceu? Quando eu entreguei pro cliente, ele abriu na minha frente. A escultura em biscuit ficou toda vermelha. Manchou. E o plástico transparente também eu não gosto. Então, eu passo papel de seda, aí, que eu embrulho bonitinho. Araldite vem duas colas que misturam a parte iguais. Gente, eu nunca vi essa cola. Manda foto pra mim depois. Super. Oi, mãe. Minha mãe tá aqui, gente. Pra colar o biscuit seco na caneca. Eu quero ver foto depois. Onde você está que ainda são 20h50? Ó, 20h51 agora. Tava pensando a mesma coisa. Que horas são pra vocês aí? Aqui é no Mato Grosso do Sul, amores. Aqui é uma hora menos do horário de Brasília. Qual a melhor forma de tingir a massa? É muito particular também. Mas eu não gosto de tingir com tinta a óleo. Nem PVA. E nem guache. Porque amolece muito a massa. Eu tinjo só com tinta a óleo ou xadrez. Xadrez eu também uso. Pra tingir vermelho e preto, eu uso xadrez. Porque a óleo, se você tingir massa com tinta a óleo e usar muita tinta, ela vai ressecar a sua massa e vai rachar depois. É o ó. Então, de qualquer forma, usou tinta a óleo, hidrata com creme, tá? Porque ela tende a ressecar a massa. Mas, na minha opinião, ainda ela é a melhor. Em segundo lugar, fica a xadrez. Tá bom? Se quiser, depois eu faço um history e coloco as tintas que eu uso, tá? Pra vocês verem. Parabéns, você explica tudo de forma clara e didática. Eu quero essa fada pra mim. Vamos fazer, amor. Vamos fazer super. Super que quero você lá. Vim descobrir pintura em biscuit faz pouco tempo. É, eu vou gravar essa daqui. Eu não sei quanto que vai sair, porque não é só gravar o vídeo, né? Tem que editar, tem toda uma questão. Demora. Mas, eu vou gravar e vou deixar pra vocês assistirem, pra vocês verem, que não tem segredo, não. Gente, testa, faz teste, faz teste. Não faz teste em encomenda, né? Trabalha com o jeito que você acha que é mais fácil, mais rápido, melhor. Mas, abre uma massa aí e testa. Vai testando, experimenta. Tem que experimentar. Eu faço isso com as misturinhas. Aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, mãe. Aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tomando suas aulas. Obrigada, amor. É uma cola similar ao silicone. Estou em Sorocaba, São Paulo. Agora entendi. Sempre usa xadrez. Acho ótima. É, a xadrez é boa mesmo. Ela é uma tinta boa. É, mas eu ainda sou a favor da... Eu sou assim, a favor não. Eu sou mais chegada na tinta óleo. Mas a xadrez eu uso pra tinge vermelho. Ah, azul também. Preto. Amores, oito e cinquenta e quatro. Eu não consigo ficar mais tempo com vocês aqui, por mim eu ficava. Mas o Instagram derruba a live e eu quero deixar essa live aqui guardadinha pra mim. Tem alguma dúvida a mais? Qual a melhor forma de armazenar as massas? As minhas sempre ressecam no saquinho que elas vêm. Não, não deixam no saquinho que elas vêm. Se você puder embrulhar num plástico filme, sabe? Aquele de cozinha. Depois você põe num plastiquinho desse. Como eu não tenho plástico filme aqui, eu embrulho em dois plastiquinhos desse. Ou sacolinho de mercado também. Não pode deixar ar dentro da massa. Ó, essa aqui tá com ar. Eu tenho até que tirar. E aí depois, ainda, depois de embrulhar em dois, eu coloco mais elas num pacote grandão. Pra não ressecar. E ainda assim, pode acontecer, às vezes, de ressecar, tá? Se você puder colocar num plástico filme, nesse plastiquinho, mais nesse, numa caixa com tampa, excelente. Gente, cuidado. Tinge muita massa que vocês não vão usar, tá? A durabilidade dela diminui. Mesmo bem armazenada. Ou ela vira uma cola dentro do plástico. É o ó. Então, tinge a massa que você vai usar e armazena bem. Não guarda só no plastiquinho que vem na massa lá, não. Porque ela vai secar. Você vai perder. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu, cabeção, já tô, tipo assim, tô aqui na correria e guardei, deixei a minha massa ali aberta. Eu perdi quase um pedação inteiro de massa. Então, tem que cuidar. Obrigada a vocês, meus amores, por participar. Esse foi o intuito. Pra vocês mandarem as dúvidas de vocês. Pra eu estar, assim, explicando pra vocês. E se vocês... Gente, quando eu falo assim, se vocês têm dúvida, me manda. Pode me mandar. Me manda, é importante. Porque, às vezes, eu acho que vocês estão tendo uma dúvida X e vocês estão tendo uma dúvida Y, entendeu? E, às vezes, eu tô postando conteúdo aqui pra tentar ajudar vocês, achando que eu tô ajudando e eu não tô ajudando. O intuito é ajudar, tá? Então, já vou encerrar a live. Obrigada a todo mundo que participou. Foi muito bom estar aqui hoje. Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acham da gente fazer outra live? Eu tava pensando no final de semana, não sei ainda. Sobre como render mais. Como conseguir trabalhar mais tempo. Como conseguir fazer render mais trabalho. O que vocês acham da gente fazer? Eu vou abrir uma caixinha, uma enquete lá no meu history. E aí vocês votam, tá? E aí depois a gente escolhe o dia também. Eu tava pensando no final de semana, domingo. Vamos ver o que vocês acham. Quem não é inscrito ainda na nossa aula online ao vivo, gratuita, no YouTube. Se inscreve. Só os alunos que participam do Telegram que têm o acesso pra reassistir as aulas. É quase que eu não saio. Acesso de material também. Vocês querem essa live? Ah, é. Arrasou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui porque senão a gente vai perder esse vídeo. Eu não quero. Isso. Trabalhar com grande produção. Otimizar tempo. Ser mais produtiva. Super que acho. Domingo é legal, né? Combinadíssimo, então. Fechou. Mas mesmo assim, eu vou abrir uma enquete ali. Que se vocês querem, bota lá. Se inscreve nas aulas. Vem participar. É com muito amor que eu tô fazendo essas aulas pra vocês. E vamos fazer essa live, então. Eu acho domingo interessante. De dia. Porque aqui do lado tá tendo obra. E aí fica uma barulheira. Dia de semana. E de final de semana pra mim é melhor. Pra vocês, na verdade, né? Por causa do barulho. Então tá, gente. Eu vou encerrar, senão vai cair aqui. Domingo fica top, né, nega? Margem lindona. Hum! Beijo. Com muito amor pra vocês. Beijo. 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 Beijo.